Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para abrir o Kit Kat E gente, além de vir um ovo, vem uma caixa de som E como será que é? Então vem comigo E se você está aí com o seu ovo, aproveita e abre junto comigo E não precisa ter um ovo igual o meu, gente Pode ser qualquer ovo de chocolate Bom gente, olha só o que a minha mãe comprou para mim Eu pirei É um speaker, gente Vem com um speaker Mais um ovo de chocolate Gente, eu estou muito ansiosa para experimentar e abrir Olha que legal E o mais legal é que essa caixa de som Ela tem conexão com o bluetooth E dá para a gente atender as nossas chamadas No VivaVoz, né? E a gente pode levar para qualquer lugar E ouvir música em qualquer lugar E minha mãe me deu esse daqui porque eu amo música E então eu precisava de uma caixa de som E ainda mais de chocolate Então vamos lá, abrir? Bom, é do Kit Kat E eu estou muito ansiosa, gente Vem com mais ou menos 300 gramas, né? Olha o ovo aqui E aqui é a nossa caixa de som E é um speaker bluetooth E estou muito ansiosa para abrir Gente, do céu, estou muito ansiosa Vamos lá, abrir Vamos ver aqui o que vai dar Eu tenho um teatro para pegar meu speaker Como é que eu tenho? Vou pegar a música aí Gente, olha só meu speaker aqui atrás Vamos lá abrir Com cuidado porque eu não quero que meu ovinho quede Nem meu speaker Vamos com calma que dá certo Calma aí o speaker, já vou Ê, meu ovo Nossa, gente, ele é pesadinho Olha que lindo Gente, olha só Esse aqui é meu speaker Olha, gente Dá para a gente pendurar Gente, olha só Daqui vem como se fossem barrinhas de chocolate de verdade No primeiro tem Nesse daqui, ó Tem o ícone de ligação Que é para você atender a ligação Aqui tem para pular Ou voltar a música, né? Aqui embaixo tem para pausar E para desligar e ligar E dá para a gente pendurar em algum lugar E aqui do lado, gente É para a gente carregar Peraí que eu vou abrir para vocês Ó Porque esse daqui a gente carrega, gente Tem que carregar ele Por isso que eu não vou mostrar ele funcionando aqui no canal Porque precisa carregar Bom Aí ele carrega Põe aqui o que eu vim aqui, ó Que a gente conecta com o USB mesmo Vem com o manual de instruções E aí você conecta no USB Põe aqui E aí você põe ele para carregar Bom Eu mostrei já para vocês como é que é E o som, ó Sai aqui atrás E o som deve ser alto, né, gente? Eu adorei O que vocês acharam? Coloquem nos comentários Bom Agora vamos abrir esse ovo Que está meio pesado Será que minha mãe está me trolando? Não sei Ele está meio pesado Será que a pessoa está me trolando? Não, meu Deus está me trolando Ele tem 300 gramas mesmo Nossa, esse ovo é muito grande Opa Já pediu antes da hora, né? Não sabe esperar, gente Olha esse ovo por dentro Que demais Gente, é um ovo recheado de Kit Kat Ele está derretendo na minha mão Que legal O ovo está derretendo Produção Pega um ovo aqui que está derretendo tudo aqui, produção Cuidado que está derretendo Vou pegar um ovo que dá Nossa, está bem molinho Muito bom Muito bom Tá Gente, é muito bom Eu acho que esse é o melhor ovo de pasta Eu gostei de todo Mas esse brinco é uma caixa de som Eu adorei o brinde desse Coloca aqui nos comentários qual o brinde que vem do seu ovo Ou se não vier, coloca o sabor que é do seu ovo Hum Mas a derretendo é só assim Eu espero que vocês tenham gostado Deixem like Compartilhem o vídeo Se inscrevam Ah, gente Por favor Vamos me ajudar Se chama bastante like Bom, esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo para todos vocês Tchau e até o próximo vídeo Tchau Tchau